Oi gurias e guris, tudo bom? Eu vim trazer pra vocês nesse vídeo essa prancha, essa chapinha que eu adquiri no meu Mundo Avon, eu resgatei os pontos, eu resgatei ela, eu testei duas vezes com essa junto com vocês, a primeira vez assim que chegou eu tinha acabado de lavar meu cabelo um dia anterior e eu testei, tá? E aí a segunda vez que eu tô testando é agora com vocês, eu já finalizei meu cabelo, meu cabelo já tá finalizado e eu vou contar pra vocês como que eu fiz neste vídeo, o meu cabelo agora neste momento ele tá finalizado com uma outra chapinha, tá? Não é essa, então esse resultado aqui não é dessa chapinha, mas eu vou mostrar pra vocês, eu testei de um lado esta chapinha e do outro lado do meu cabelo eu testei a minha chapinha, tá? Pra mostrar pra vocês como que é a diferença dela pra minha chapinha, que é uma chapinha que eu tenho há muitos anos, eu adoro ela, ela já caiu no chão acho que umas 50 vezes e ela continua firme, tá? Eu achei que eu ia trocar a minha por essa aqui, né? Achei que ia ser ótima, mas pro meu cabelo, que o meu cabelo tem um fio muito grosso, eu tenho muito cabelo Essa chapinha não respondeu as minhas expectativas, tá? Mas eu mostro tudo pra vocês no vídeo, vamos continuar assistindo? Então, Murias, ela é toda pretinha, tá? Ela tem assim uns brilhos, é um preto com glitter prata, assim, tá? Ela é muito bonita Aqui ela tem um botão e aqui assim acende uma escadinha de luzes, tá? Ela já tá na tomada Aqui também acende uma luz vermelha aqui dentro, tá? E aqui não é pretinho, sabe? Aqui é prata Então, diz assim, vamos lá Prancha infra-red cerâmica Emite ondas infravermelhas longas que agem de dentro pra fora, protegendo a saúde dos fios, deixando-os com mais brilho e alisados por mais tempo As placas de cerâmica revitalizam os fios enquanto auxiliam no processo alisamento e brilho, tá? Ela alcança até 210 de temperatura, tá? E o visor dela é o LED de temperatura que eu falei pra vocês que é uma escadinha degradê Quase não saiu, degradê, tá? Aqui diz que são placas flutuantes, tá? Eu imaginei que as placas flutuantes, como eles estão dizendo, fossem aquelas que elas vão maleáveis, né? E assim, eu não vejo elas maleáveis assim, tá? Aqui diz, permite uma melhor acomodação dos fios durante o uso, proporcionando um liso perfeito e duradoso por causa das placas flutuantes Que elas se movem, né? Mas eu não consigo ver isso não, tá? Vamos lá Aqui eu tenho um manual dela, tá? Rasgadinho aqui porque, não sei, tava na mão das crianças e ficou, tá? Então assim, vamos ver Vamos ver Modo de usar Diz que pressione o botão power para ligar a prancha Irá acender as luzes LED em cascata Que foi o que eu disse pra vocês, né? Que aqui acende, a gente pressiona aqui Pressiona e fica segurando, não só pressiona e larga, tá, gurias? Quando tá só uma luz acesa, é 120 graus Quando tá duas luzes acesas, é 140 graus Quando tá três luzes acesas, 160 graus Quatro luzes acesas, 180 graus E todas as luzes acesas, que é 210 graus Diz aqui também que pra cabelos finos e danificados Tu pode usar de 120 a 140 graus Que seria no máximo duas luzes acesas Diz também que pra cabelos normais, tá? Seria de 160 graus a 180 graus Que seria quatro luzes acesas E pra cabelos grossos e cacheados Seria 210 graus todas as luzes acesas Como meu cabelo é grosso E eu já tô sem progressiva há mais de um ano Eu acho que eu ligaria no 210 graus Deixaria acender todas as luzes, tá? E é isso, gurias Não tem muita explicação não, tá? É só isso aí Diz que ela é bivolt Tá? Ela tem seis meses de garantia Diz que não é bom repetir mais de uma vez na mesma mecha Mas isso comigo não tem como acontecer Porque eu sempre repito mais de uma vez Aí eu vou fazer assim com vocês Vamos ligar a prancha A plancha é bom, né? Vamos lá Eu vou apertar aqui e eu vou ficar segurando Foi o que eu fiz da outra vez Aí aqui, ó Vocês estão conseguindo ver, ó Tá aquecendo a prancha Vai subindo aqui a luz, ó Que está aquecendo a prancha Quando ela começa a aquecer Vai parando Tá? Ó Ainda está aquecendo Ela não está no mínimo Que é 120 graus, tá? O mínimo dela é 120 graus Que seria só uma luz aqui Ó, 120 graus ela chegou Como é que eu sei? Porque já tem uma luzinha aqui, ó Acesa, ó Tá? Ó Vamos ver Duas luzes acesas Ela chegou a 140 graus Tá? Ela está com duas Agora ela está com três Ó Três luzes acesas Então ela está a 160 graus Três luzes, ó Tá piscando a quarta lá, ó Tá piscando Mas ela não parou Agora sim ela parou Quatro luzes Seria 180 graus Tá, gurias? Então 180 graus Seria pra cabelos normais Tá? Ela acendeu a luz ali dentro, ó Tá? Não sei se vocês vão conseguir ver A cerâmica aqui, ó Em cima Ela não aquece nada Agora aqui embaixo Ela já aquece Mas você consegue Botar a tua mão ali, tá? Gurias Pode ficar com a mão aqui atrás Que não queima O interessante É que ela não acendeu A quinta luz Achei interessante Que ela não acendeu a quinta luz, ó Que a quinta luz seria pra cabelos grossos e cacheados Ela acendeu só quatro luzes Tá? Eu não sei como funciona Não tem um outro botão Além desse Pra aumentar Então vai ficar só nessas Quatro luzes aqui Tá? É só esse É só esse tipo Ai, ai, ai É só esse tipo de LED Que tem nela aqui, tá? Vamos lá? O que eu faço no meu cabelo? Geralmente Esse é o meu dia a dia Quando eu tô em casa Que eu tô com uma roupinha de De faxina Que nem a gente diz, né? Eu tô em casa com essa roupa E eu tô com um coque no meu cabelo Meu cabelo tá lavadinho Tá limpinho E ai Vou sair Preciso sair Vou me arrumar Eu solto o meu cabelo Ele tava preso só com uma piranha Ó Solto o meu cabelo O meu cabelo eu lavei ontem à noite Tá? Eu até Ele não tava bem seco Quando eu me deitei Tá? Ó Tá? Aqui as minhas pontas Eu tô adorando esse shampoo Já vou mostrar pra vocês Qual que eu tô usando Apesar de tá com a piranha De ele tá amarradinho As minhas pontas Estão muito gostosas Ao toque Tá? E eu tô usando esse shampoo aqui Tô testando Ele chegou na minha última caixa Depois eu quero falar um pouco mais dele Pra vocês Tá? Que é esse aqui, ó Que é o Reconstrução 7 Ele tem até proteção térmica Tá, gurias? Vamos lá O que que eu faço? Vamos ver Se eu reparto no meio Ó Tá? Reparto no meio meu cabelo Aí Eu vou Dividir mais uma vez aqui Ó Mais uma vez aqui Deixei a parte de baixo Ó Aí eu vou dar uma enroladinha nessa aqui E vou botar uma Uma piranha E eu deixo essa parte aqui de baixo Ó Tá? Ó O meu cabelo Ele tá bom, tá, gurias? Por mais que ele esteja De senha progressiva Ele tá levemente ondulado, ó Levemente ondulado Tá? Ele tá mais Com volume É claro, né? Eu só lavei E vamos lá Eu vou botar essa parte Assim também, ó Presinha Pra não me atrapalhar Tá? Vou prender aqui de novo Com mais um Um grampinho Porque vai dar um calorão mexer Nisso E vamos lá Aí com essa parte aqui Eu vou pegar Uma partezinha lá atrás Ó Tá? Peguei muito Vou pegar menos Vou pegar só um pouquinho, ó Só Uma coisinha de nada Tá cheio de cabelo crescendo Aqui, ó Aqui embaixo, ó Vocês não vão conseguir ver Aqui embaixo Tá cheio de cabelo crescendo Não vou conseguir pegar ele, tá? Aí separo bem aqui Venho com a prancha Que ela ainda está só Com quatro luzes ligada E Vou passar Ó Tá? Diz que é pra gente Passar uma vez só E passar pra próxima Mexa Ah, mas eu não consigo Gurias Eu tenho que passar duas vezes Não adianta Tá? Duas vezes eu vou passar Desliza muito Tá? Desliza super bem Mas essa primeira mexinha Não sei se é porque Tem pouco cabelo Eu senti que ele dá Uma pegada no cabelo Sabe? Ela vai dando Uma pegadinha no cabelo Vou botar um pouquinho Mais de mexa Tá? Aqui Bem pertinho Da raiz E vou deslizando De novo Fica bem quente O cabelo Chega sem fumaça Tá? E vou passar mais uma vez Não adianta Eu tenho que passar duas Ó Tá? Desliza bastante E Joga pra trás Vamos A próxima Mexe Ó Gurias Desse lado eu passei, ficou assim, bem alinhadinho Ó, tá? Deixa eu mostrar as pontas pra vocês Tá? Bem alinhadinho E agora eu vou fazer isso em todo o cabelo Já mostro o resultado final pra vocês Gurias, esse lado aqui eu fiz Todinho ele, ó, tá? E esse lado eu ainda não fiz, ó Só pra mostrar pra vocês, ó Meu cabelo, sem eu fazer a chapinha, né? Sem eu passar a prancha Ele tá assim Ó E o lado que eu fiz, ele tá assim Tá? Mais disciplinadinho Agora, no momento que eu tô fazendo essa chapinha assim A princípio, eu não gostei dela Eu vou fazer o outro lado com a minha prancha Pra mostrar pra vocês como que fica Eu achei, ela ainda tá ligada, tá? Eu acho que se ela pegasse a temperatura 5 Como mostra aqui, que é pra cabelos grossos e cacheados Eu acho que ia alisar mais o meu cabelo E ia deixar o meu cabelo mais bonito, assim Na verdade, parece sim que eu escovei ele, sabe? E ele ficou só mais liso, assim Mas ele continua cheio Ele não tá baixinho Ele não tá bonito como fica com a minha, tá? Por isso que eu quis mostrar pra vocês, ó Tá? Ó E esse aqui é o jeito que ficou com essa prancha E agora, esse outro lado Eu vou finalizar com a minha prancha Pra vocês verem a diferença, tá, gurias? Bom, vou mostrar pra vocês qual é a minha A minha é essa Typhie aqui, ó Tá? Ela tá já apagadinha Mas é a Typhie Red Ion Tá? Ela tem aqui dentro Ela já tá ligada, tá, gurias? Por isso que eu não vou passar a mão Ela tem essa cerâmica vermelha aqui dentro E ela liga essa luzinha aqui, ó Não sei se vocês estão vendo Tá? Quando ela tá ligada Ela acende essa luzinha Ela chega também a 240 graus, né? Que é o máximo que chega Não, 210 graus, tá? E aí eu faço a mesma coisa Que eu faço aqui pra essa que eu fiz aqui, ó Eu faço pra passar ela Esse outro lado eu não fiz Aí eu separo em dois A parte de baixo e a parte de cima, ó Tá? Vou botar aqui pra vocês verem Eu faço o mesmo esquema, gurias Eu vou... Separei aqui, tá? Aí eu vou pegar uma Um cabelo aqui, ó Atrás Um pouquinho Acho que eu peguei demais até Vou pegar menos, tá? Ó Pega um pouquinho só E aí eu passo Sempre desse lado é mais difícil da gente passar, né? É incrível Um lado é bom, outro lado não E aí eu passo ela Ó Urias, ela esquenta muito Eu passo duas vezes também Só que assim, ó Agora já tá Eu não consigo nem encostar a mão Eu acredito Que ela chegue a mais de 210 graus, tá? O meu óculos já tá todo embaçado Por causa do calor dessa chapinha Ó Vou até tirar o óculos Tá? Aí eu pego mais um pouco aqui Vou pegar mais um pouco Ó Igual eu faço o que eu fiz com a outra, ó Tá? Ó Encostal bem na raiz Da lá do meu cabelo Ó E vou Trazendo Eu até nem pego o cabelo Muito fininho Porque ela esquenta bastante Tá? Ó E eu vou fazer então Em todo esse lado Eu já tô com um calorão E eu volto pra mostrar pra vocês Como que ficou com essa minha chapinha E com essa que eu resgatei no meu mundo avô Tá bom? Então, gurias Eu ainda não passei um olhinho Nada no meu cabelo Eu terminei de fazer esse outro lado aqui Com a minha chapinha E esse outro lado com a chapinha Que eu resgatei Da avô Eu acho que vocês conseguem ver visivelmente Que esse lado ele ficou muito mais liso Ele ficou com brilho Olha Ele ficou alinhadinho Ele ficou bem mais assentadinho E esse outro lado Ele Eu não sei Nem sei dizer pra vocês Como que eu tô sentindo ele Ele tá armado Ele tá com o fio só esticado Mas ele tá armado Ele não deixou ele lisinho Como esse lado aqui Ele não chapou, na verdade Não sei se de repente Por não alcançar O 210 graus Que seria as 5 luzinhas acesas Não esquentou muito A ponto de deixar o meu cabelo Mais liso Porque O meu cabelo É um cabelo muito grosso Ele é um cabelo Muito, muito grosso Tem muito cabelo E olha só a diferença Gurias A mesma quantidade de cabelo Olha esse aqui Que eu fiz com a minha chapinha E olha esse Não tem brilho Parece que tá opaco É o jeito que eu sinto ele E com a minha chapinha Olha só o meu cabelo Como que fica Ó Tá? Com a minha chapinha E com a chapinha Que eu resgatei Até tem um brilho Sim Tem brilho Agora eu tô vendo Tem um brilho Deixou brilhoso Sim Mas ele não Deixou o cabelo Chapado Parece Que pra mim Não 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 adiantou Sabe? Olha só a diferença Do fio Tá? Eu acho que aqui Ficou muito mais gostoso Tá? Ó Não passei nada Não passei nenhum olhinho nele Nem nada Deixa eu falar pra vocês As minhas considerações finais Então Sobre essa chapinha As minhas considerações finais Sobre essa chapinha aqui Tá? Que é essa prancha, né? Que eu resgatei No meu mundo avô Mas ela também vem Pra comprar Na moda e casa Quando ela veio pra comprar Eu ia adquirir ela Tá? E não Acabei não adquirindo Dei Dei prioridade pra outras coisas E agora eu acabei Resgatando ela Tá? Bom Eu acho Agora até já botei o cabelo Pro outro lado Eu acho que esse lado aqui Que eu fiz com a minha chapinha Ficou muito melhor Ficou Do que esse lado Que eu fiz com a chapinha Que eu resgatei Tá? Ó Dá até pra ver Visivelmente Que esse lado Ele tá mais chapado Do que esse Eu não gostei da chapinha Pro meu tipo de cabelo Tá? Eu quero deixar bem claro Que pro meu tipo de cabelo Que é um cabelo Muito grosso Eu tenho muito cabelo E a minha progressiva Ela já venceu Há mais de um ano Eu não fiz de novo Eu pretendo não fazer Eu quero ver se eu cuido dele Sem fazer a progressiva Eu acho que pro meu cabelo Não dá certo Porque não esquenta o suficiente Eu acho que eu ainda prefiro a minha Eu acho que pra um cabelo Mais fininho Que só quer dar uma ajeitadinha Assim nas pontinhas Só quer dar uma disciplinada Nos fios Eu acho que até Seria uma boa Perdi dessa chapinha Mas pro meu fio Que pede mais quente Que pede uma temperatura Mais alta Ela não tá alcançando Tá? Então pro meu fio Pro meu tipo de cabelo Eu não compraria ela Não compraria Não sei se eu não vou Me desfazer dela Porque não adianta Eu tá com ela parada Não adianta nem pra minha filha Porque ela tem o cabelo grosso Igual ao meu Então eu vou ver O que que eu vou fazer com ela Tá? Eu usei duas vezes já Usei uma vez pra testar E usei agora com vocês E a mesma sensação eu tive Que o meu cabelo Não fica Não fica pranchado Sabe? Ele fica Desculpa Ele fica ainda com volume Sabe? Ele ainda fica armadinho Diferente desse lado Que eu fiz com a minha prancha Que ele fica Bem chapadinho Bem alinhadinho Tá, gurias? Espero muito que vocês tenham gostado Qualquer dúvida pode deixar nos comentários Que eu respondo a vocês Não esqueçam do meu like Inscrevam-se no canal E até o próximo vídeo